Princesa Alice de Battenberg Falando assim, pode parecer uma estranha, mas ela foi bisneta da Rainha Vitória, mãe do príncipe Filipe e sogra da Rainha Elizabeth II. A vida de Alice foi muito conturbada. Primeiramente, ela era surda. Além disso, ela foi diagnosticada com esquizofrenia por Freud. Após receber seu diagnóstico, seu marido, o príncipe André da Grécia, a enviou para um sanatório na Suíça para ser tratada. O seu tratamento consistiu em tratamentos dolorosos, incluindo tratamento de choque e recebeu raio-x em seus ovários para acelerar o processo da menopausa. Ela passou grande parte da sua vida com esses tratamentos e era vista por maus olhos por membros da família real e outras pessoas por toda a Europa. Porém, mesmo tendo um passado bastante difícil, ela conseguiu fazer a diferença e marcar história. Após a morte do marido, ela se converteu em freira e passou a exercer funções religiosas. Suas filhas sendo casadas com comandantes nazistas e apoiando o nazismo, ela era contra essa ideologia e participou do processo de resistência. Quando os nazistas chegaram na Grécia, ela passou a esconder judeus no seu castelo em Atenas. Inevitavelmente, oficiais nazistas foram vistoriar o castelo. Se eles fizessem isso, os judeus seriam descobertos. Qual foi a solução que a princesa arranjou? Nada de mentiras. Ela falou a verdade. Ela usou os seus ataques esquizofrênicos para afastar os guardas, dizendo que eles não poderiam vistoriar o local, pois haviam judeus escondidos ali e que eles poderiam ser descobertos. Os nazistas não acharam que aquilo era verdade. Acreditou que era uma mentira, porque ela já era taxada como esquizofrênica. Simplesmente, eles a ignoraram e com este método bastante incomum, a princesa Alice conseguiu salvar mais de 300 judeus durante a ocupação na Grécia. Se você gostou desse vídeo, dessas histórias pequenas sobre algumas personalidades, curta, comenta e compartilha. E até o próximo!